E aí turma, tudo bem com vocês? Hoje eu e Azinho vamos trazer para vocês um conteúdo diferente. 19 de junho é aniversário de Ribeirão Preto e não podemos deixar de parabenizar a nossa cidade pelos seus 167 anos. É isso mesmo, o primeiro pão de alho do Brasil é original de Ribeirão. E para comemorar eu vou fazer um churrasco e dessa vez ele vai ser super especial, pois eu vou mostrar para você como é feito o pão de alhozinho direto da fonte. Bora então dar um pulinho ali na fármica comigo? Vamos lá? Olha só como é feita a massa e olha a textura dessa massa. Show de bola! E esse recheio aqui que a gente adora tanto? Sensacional! O pãozinho já descansou, já dobrou de tamanho e agora ele vai para o forno. Você sabia que o pão de alhozinho é pré-assado? Por isso ele fica pronto tão rapidinho. É só esquentar o recheio e dourar para deixar com aquela casquinha maravilhosa. Olha só como é o processo de recheio do pão de alho, é muita tecnologia e segurança. E olha só o tanto de recheio, é muito recheio turma. Cara, é incrível como que o robô pega os pães de alho e coloca no bercinho. Prontinho, já peguei meu pão de alho baguete tradicional direto da fonte. E agora estou pronto para ir para casa preparar aquele churrascão de respeito. Se tem comemoração, temzinho. Parabéns, Ribeirão, pelos seus 167 anos. Temos muito orgulho de dizer que somos parte da sua história. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.